Faltando 10 dias para o fim do cadastramento biométrico em 31 cidades da nossa região e apenas um mês para o fim do prazo em outras 82 cidades, muita gente ainda não procurou o cartório eleitoral para regularizar as pendências. Situação que acende um alerta. Cartórios eleitorais movimentados, já dá para saber que o prazo do cadastramento biométrico em todo o país está na reta final. Muitos eleitores têm deixado as pendências com a justiça eleitoral em segundo e até terceiro plano. Mas agora não tem choro nem vela. Eleitores de 82 municípios das regiões Oeste, Noroeste e Paulista têm exatamente um mês para procurar os cartórios. E em 31 cidades da nossa região o prazo é ainda menor, acabem apenas 10 dias. A Marisa não teve escolha, aproveitou o dia mais tranquilo da semana para ela e fez a biometria. Semana passada eu passei e tinha muita gente, aí eu tentei agendar, não consegui e vim correndo hoje para dar tempo. Em Aracatuba ainda faltam cerca de 30% dos eleitores. O prazo termina no dia 19 de dezembro. A situação tem sido tão preocupante que plantões de atendimento estão sendo realizados. Estamos dando oportunidade para o eleitor, que não pode comparecer na semana em dia útil. Por isso que nós estamos abrindo em feriado, sábado e domingo a partir do dia 25. Nós vamos abrir sábado e domingo até o dia 19 de dezembro. Nos municípios em que a biometria acaba antes, no dia 29 de novembro, a preocupação é ainda maior. Nenhuma cidade chegou a 90% do cadastramento. Isso significa que a cada 10 eleitores, pelo menos um ainda não foi ao cartório. O prazo está acabando, mas é preciso reforçar o que acontece com o eleitor que não registrar a biometria a tempo. Então, atenção, porque quem não ficar em dia com a justiça eleitoral, além de ter o título cancelado, terá outros problemas. Terá o seu CPF suspenso, com isso tem várias consequências. Isso também não pode tirar o documento de identidade, não poderá fazer financiamento em bancos públicos, como Minha Casa Minha Vida, não pode escrever em Casas Populares. Terá prejuízo no recebimento de benefícios sociais, como Bolsa Família. Aí também não pode tirar passaporte, escrever em concursos públicos, receber salário em decorrência de cargo público. São várias consequências, prejuízos aí para o eleitor. Para não ter nenhuma dor de cabeça no futuro, a Vanderleia já fez a parte dela e hoje aproveitou para trazer a mãe de 75 anos para registrar as digitais. Tem que ser feito e não deve se deixar para a última hora, né? Porque depois é um acúmulo grande, umas filas enormes, sem necessidade. Exatamente, né? E você quer saber se em sua cidade a biometria é obrigatória? Acesse o nosso portal sbtinterior.com. Lá você encontra todos os detalhes.